Música Fala galera do Youtube Sejam todos ai muito bem vindos ao canal Johnny Bala Games Bom galera No vídeo de hoje eu vou apresentar esse jogo pra vocês ai É o Rush Fight Bom eu cheguei a gravar uma gameplay E ajudando esse jogo ai Porém eu tive um problema ai Eu vi que o vídeo ficou travando muito Então eu fui obrigado a apagar ele Então eu vou gravar de novo aqui Fazer uma apresentação rápida pra vocês ai Beleza Bom esse jogo aqui O esquema dele eu já vou mostrar pra vocês ai Mas você pode Esse personagem aqui é o principal Ele é o primeiro personagem que vem desbloqueado ai Certo? Então você vai jogando ai as fases Vai ganhando Fazendo seu recorde máximo E ganhando moedas Com essas moedas ai você pode ir comprando os outros personagens ai Temos aqui o Jason Esse policial aqui Temos o Trump Esse parece um professor doidão aqui Um Kung Fu ai Um Kung Fu ai Vamos ocupar do chameiro de Bruce Lee Tem essa mulherzinha aqui também Não joguei com ela Esse outro policial ai parece um da SWAT Esse aqui eu não sei Um fazendeiro Certo? Bom também temos a opção aqui de comprar outras armas ai Pra gente equipar no nosso personagem ai Pra gente equipar no nosso personagem ai Certo? Mas se você quiser Mas se você quiser equipar ela em outro personagem Você tem que estar fazendo a compra dela Então esse jogo aqui Meu filho joga ele Ele tá viciadinho nesse jogo Tá jogando bastante Eu fui jogar também Acabei que eu viciiei no jogo também Bem divertido aqui Da hora pra passar o tempo Certo? Bom primeiro eu vou jogar aqui com o nosso personagem principal O jogo é bem fácil O esquema é você apertar aqui Esquena direita pra bater E em cima aqui nós temos o tempo Que acaba E em cima aqui do nosso lado direito É a quantidade de moedas ai Que a gente vai coletando ao decorrer do jogo Eu se não me engano ai Acho que de 15 em 15 a 20 Golpes ai Você ganha uma moeda Então eu vou iniciar essa primeira aqui Pra vocês verem o esquema Bom esquema é esse ai Você vê o asco O cara tá vindo E vai descendo a pancada nele ai Esse poder amarelo ai Que eu acabei de pegar Ele dá esse combo ai Igual vocês acabaram de ver Beleza? Tem um outro poder também Um azul E um vermelho Aí eu vermelho E ele enche novamente Seu tempo aqui em cima E o azul Ele congela o tempo Esses poderes Eles são bastante úteis ai Vai ajudar você ai A conseguir um recorde maior No jogo E quanto maior seu recorde Mais moedas você pega Quanto mais você jogar Mais moedas você vai ganhando Certo? Olha ai Peguei o vermelho de novo ali Com o que vai passando De fase ai Vai aumentando O tempo ali Vai diminuindo mais rápido Então você tem que Começar a descer a pancada Nos bichos ai Mais rápido ai Senão acaba o tempo ai E você Não fez um recorde Assim Tão eficiente Olha ai Peguei o poderzinho amarelo Bem na hora aqui Ah Apertei errado ali Bom Fiz ai 400 pontos Certo? Olha ai Tem um baú aqui Esse baú de tempo em tempo Você Pode pegar ele ai Você ganha Várias moedas Também E você pode Ficar vendo os vídeos ai Se você quiser Se você quiser Voltar o jogo A partir desse momento Você tem que Apertar aqui em cima Onde tem o desenho Desse bastão Que ele vai Voltar nas suas armas Então você aperta Pra voltar aqui em cima Do lado esquerdo Certo? Então vou jogar Agora com o Jason ai Cada personagem Ele tem a sua fase Personalizada E os personagens Também Eles vêm personalizados Vamos ver se eu consigo Fazer mais Do primeiro ai Mais 400 Opa Já vacilei aqui Vamos Só mais uma vez Epa Tem esse problema No jogo aqui Galera Sempre quando você Iniciar uma fase Não vai rápido Porque o jogo Dá uma travadinha Vai dar um bug Ali no começo E depois que você Dá ali Uns 3 a 5 golpes Certo? Então eu não recomendo Você já começar Muito rápido Pode começar devagar Você passou ali Dos 100 150 a 200 Você pode Aumentar ai A velocidade Que você vai Dando os golpes Certo? Não vai rápido 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 Às vezes a gente confunde os lados, vem dois de um lado e vem dois do outro, e às vezes vem dois, três, dois de um lado, do outro, e eu acabo confundindo aqui o lado e atento errado. Acabou o tempo ali, você lê, devia ter batido mais rápido. Tem essa opção aqui para você ver uma propaganda, você ganha umas moedas aí também. E aqui o meu recorde aqui no Jason foi 485, quase atingi a marca de 500 golpes. Então vamos trocar novamente aqui, vou julgar com o Trump agora aí. Mesmo esquema, começou, não precisa de rápido, pode iniciar o jogo tranquilo. Então vamos lá. Então vamos lá. Olha aí, agora eu vou ver se eu passo os 400 aqui agora, hein? Vou acelerar, apertei duas vezes para o mesmo lado, bom, consegui aí, 531. Foi o maior recorde que eu consegui até agora no jogo. Jogando aí com todos os personagens, consegui fazer 5 estrelas aqui no Trump, certo? Os outros ainda não cheguei nessa marca dos 500 ainda, então eles estão 4 estrelas. E esse professor aqui, eu vou jogar com esse para você ver que ele enfrenta aí maçãs e abacaxi. Mó zoeira. O cara bate com a caneta, velho, e abacaxi e maçã. Peguei o poder ali, eu nem vi. Ah, apertei duas vezes para o mesmo lado aí. Esse aqui também é legal de jogar com ele. E a caneta você também pode comprar ali. Certo? E temos esse outro aqui desbloqueado, que o meu filho desbloqueou também. Esse Bruce Lee aqui. Vamos ver como é que é o esquema aqui, a fase dele aí, ó. Na verdade aí, observando a fase dele agora aqui, ele é fazendo menção aí ao Hitler aí. Aprendendo os russos aí. Opa, vacilei. Bom, toda hora, se você estiver conectado à internet, infelizmente, toda hora vai aparecer uma propaganda aí. Vou jogar a última aqui, galera. Esse aqui, eu estou vacilando também. Opa, apertando duas vezes para o meu lado. O que eu faço? Bom, se eu for começar devagar. Estou indo com pressa aqui, estou vacilando. Olha lá, o jogo travou ali. Bom, galera, então é isso aí. Não se esqueça aí, o nome do jogo é Rush Fight. Se você quiser jogar ele aí, você pode estar fazendo download aí no Play Store aí. E eu tenho certeza também que ele está disponível nas outras lojas aí do seu celular, beleza? Bom, vou agradecer aí para você que acompanhou o meu vídeo aí. Deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição aí para estar acompanhando comigo aqui aos próximos jogos aí, beleza? E fazendo um agradecimento especial aí, àquele que dá sempre um deslike no meu vídeo aí. Tamo junto. E é isso aí. Bom, galera, então fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo e valeu!